Polícia Militar Rodoviária, segundo o Batalhão Terceira Companhia, durante fiscalização na Praça de Pedágio de Palmital, a equipe abordou um Fiat Palio, ocupado por um casal e uma criança, durante vistoria, localizado no porta-malas, certa quantia de droga. Ocorrência em andamento será apresentada na Polícia Judiciária. Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás.